No estado do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal de Areal anuncia a retificação para novo concurso público, com o objetivo de preencher 12 vagas, além de formar cadastro reserva para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva para todos os cargos, prevista para o dia 4 de agosto de 2024. Prova discursiva para o cargo de procurador, prevista para o dia 1 de setembro de 2024. A Câmara Municipal de Areal